Vai sentando com firme mulher, vai fazendo a posição Vai ficando de 4-1, presta atenção Então vai, vai presta atenção Quando tu senta gostoso, vai pondo a palma no chão Quando tu senta gostoso, vai pondo a palma no chão Ô mulher, tu tá embrasada, eu tô embrasadão Ô mulher, tu tá embrasada, eu tô embrasadão Então para na minha frente e vai fazendo a posição E roça com teu rabetão, vai sarrando com o rabetão Se vir sozinha é pior, traz uma amiga que é melhor Vai tomando na buceta, depois pega no cipó Oi, vai tomando na buceta, depois pega no cipó Tu quer foder comigo, mas tu tá com a tua colega Tu pode trazer ela, ela não vai ficar de vela Arduas pode vir, sentando com a xereca Arduas pode vir, sentando com a xereca Arduas pode vir, sentando com a xereca